Fala aí, Cabeção, já voltou de sampa? De Nuboy eu voltei, cara, que amado na Paulista Da hora, Cabeção, é o amor vencendo a rivalidade E naquilo, e se dá música, hein, Dino Boy? Então vamos cantar pra galera, Cabeção Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ela me olha, eu fico imaginando Aquela boca dela se me beijando Sem esse papo que é de outra cidade Para o amor não existe rivalidade Tô vendo a gente passeando Conhecendo São Paulo Me apresentando como seu namorado Ou num domingo ensolarado Os dois em Copacabana O amor fazendo a união Rio e Sampa Se a Paulistinha me convida, irmão, pra dar um rolê Eu largo tudo, vou com ela e já é E o final dessa história eu já tô imaginando Um carioca lá em Sampa morando Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Não tem rivalidade Não tem, não tem Quando o assunto é amor Quando o assunto é amor E em qualquer cidade Podemos ser pelos com quem for Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista Ele é carioca, é moleque da pista Mas tá vidrado no gingado da Paulista Toda maravilhosa, é capa de revista É poderosa e tem sorriso de artista É poderosa e tem sorriso de artista É poderosa e tem sorriso de artista